Olá amigos, hoje falaremos sobre as possibilidades e os institutos da doação, meação e a herança dentro do processo sucessório. Esses três institutos flutuam dentro do direito das sucessões, mas é importante saber a diferença entre eles. A doação é ato entre vivos de uma pessoa viva transferindo seu patrimônio para uma outra pessoa viva, através de uma escritura pública, onde a pessoa destina parte do seu patrimônio àquela pessoa que ela pretende ver agraciada. Já o instituto da meação, ele se dá entre cônjuges e companheiros, onde o regime de comunhão de casamentos é a comunhão parcial de bens ou a comunhão universal de bens, daqueles bens adquiridos pelo casal durante o seu casamento. Quando há o falecimento de um deles, a metade deste patrimônio é destinado ao cônjuge sobrevivente, é o que chamamos de meação. E aí nós temos a figura da herança. A herança é exatamente a metade daquele patrimônio deixado pelo cônjuge que faleceu. E essa herança será transmitida aos seus herdeiros legais, estabelecidos pela lei. Em primeiro plano, seus filhos. Na ausência dos filhos, os netos. Se os netos não houverem, a herança irá subir, irá aos ascendentes, aos pais. E na ausência dos pais, os colaterais, que são os irmãos. É importante ter toda a documentação ajustada e alinhada para que seja possível a fácil identificação desses bens. Uma outra possibilidade que surge dentro do processo sucessório é a doação do cônjuge sobrevivente de parte do seu patrimônio para os seus herdeiros. Isso é uma situação bastante interessante, podendo ele, inclusive, reservar parte do usufruto, que reverterá na sua garantia de sustentabilidade de sobrevivência. É um importante instituto e irá eliminar posteriormente a necessidade de realização de um outro inventário daquele cônjuge que sobreviveu e que lá na frente vierá a faltar. Ok? É importante que você procure um advogado da sua confiança que poderá lhe passar as orientações adequadas e explicar detalhadamente as diferenças entre esses institutos e o que melhor pode se adequar à sua necessidade. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro!